Oi gente, eu sou a Samara Pimenta e hoje é dia de tag. Hoje é dia de responder a tag retrospectiva literária Book Tag, que é uma tag, gente, que eu mesma criei. Sim, finalmente, depois de não sei quantos anos de canal, eu resolvi criar uma tag. E olha, criar tag é um pouco difícil, tá gente? Então eu admiro quem consegue criar várias tags aí pra gente poder responder. Resolvi criar essa tag por quê, gente? Porque eu todo ano eu sempre faço aquele vídeo de melhores leituras do ano e tal, e sempre fica aqueles outros livros que eu gostaria de falar também sobre, mas não dá pra me falar naquele vídeo. Então eu vou ler algumas perguntas, na verdade são muitas perguntas, acho que 19 perguntas, e assim vocês vão poder saber um pouquinho de como foi a minha leitura no ano de 2019. Espero que vocês gostem dessa tag e quem aí se sentiu à vontade pra responder nos comentários, pode responder que eu vou adorar saber a resposta de vocês. E se vocês aí, alguém tiver canal e também quiser responder essa tag, me marca porque eu também vou adorar saber a resposta de vocês também. Ah, lembrando, mas antes de começar esse vídeo, eu vou deixando seu like, que ajuda muito o canal. E se é novo aqui no canal, bora se inscrever e ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. Lembrando que eu vou deixar o link de compra pra todos os livros que eu citar aqui no vídeo, eu vou deixar o link de compra aqui embaixo na descrição. E comprando por esse link, vocês ajudam muito o canal a crescer, então não deixe de conferir aqui embaixo. A primeira pergunta é, quantos livros você conseguiu ler em 2019? Eu sempre tenho a meta de 60 livros por ano, desde que eu criei o meu canal, porque antes eu não lia tanto. Depois que eu criei o canal, eu comecei a ter mais hábitos de leitura e a cada ano eu consigo ler um pouco a mais da meta ou alcanço a meta. Então, esse ano eu coloquei 60 livros de novo e, gente, eu fui fazer as contas, eu fiquei super feliz que eu consegui esse ano bater a meta até o dia que eu estou gravando esse vídeo, que é no dia 23 de dezembro, eu consegui fazer a leitura de 68 livros. Pra quem tem canal, é ótimo, né, gente? Porque como a gente trabalha com livros, a gente tem sempre que ler mais pra poder trazer conteúdo pra vocês. Mas eu fiquei super feliz com essa média e eu acho que é uma boa média anual pra mim. A segunda pergunta é, qual foi a sua melhor e pior leitura do ano? Acho que vocês já sabem qual foi a minha melhor leitura do ano e eu convido vocês depois a assistir o vídeo de 12 melhores leituras de 2019, que lá vão estar todos os meus livros favoritos. Mas a melhor leitura que eu li esse ano, com certeza, foi A Dança da Morte, do Stephen King. Gente, eu simplesmente apaixonei nesse livro. Eu sei que ele é um livro arrastado, mas eu me identifiquei tanto com os personagens, eu me conectei com essa história de tal forma que eu simplesmente olho pra esse livro e eu fico, assim, feliz. Eu lembro da história com carinho. Eu simplesmente me apaixonei. Então, eu super recomendo essa leitura pra vocês. Dê uma chance. É um calhamaço. A leitura demora. Mas ainda assim, eu acho que é uma história que vale muito a pena ser conhecida. E a minha pior leitura do ano, por sinal, ainda não tem resenha no canal. Porque, gente, eu sou uma negação pra fazer resenha negativa porque eu fico com preguiça. E eu não gosto de ficar falando mal dos livros que eu não gosto. Eu tenho um nervoso de ficar falando mal de livro. Eu gosto sempre de apontar pontos positivos e negativos. Então, enquanto eu não consigo fazer o roteiro desse livro, é o livro Ponte. O que que acontece? Ele não é horrível. Eu acho que eu já li livros bem piores. Mas esse livro aqui, eu achei ele sem graça. Mas ele tem um ponto positivo, digamos assim. A história se passa em Singapura. Então, a autora fala muito sobre a cidade, os costumes. Então, essa parte é bem legal. Mas fora isso, eu achei um livro bem sensato. Próxima pergunta. Melhor HQ ou mangá do ano? Eu resolvi escolher os dois, né, gente? Melhor HQ e melhor mangá. A melhor HQ que eu li esse ano, com certeza, foi The Walking Dead. Que, tipo, está roubando o meu coração. E eu estou desesperada porque, sei lá, acho que tem 28 volumes já. Não tenho certeza. E esse aqui é o terceiro que eu peguei pra representar. Eu li os três primeiros volumes esse ano. E, gente, a história é perfeita. E se você gosta da série, eu recomendo que você leia as HQs. Porque as HQs passam bem mais rápido que a série. Está sempre acontecendo alguma coisa. E eu estou adorando essa leitura. De mangá, eu não poderia deixar de trazer A Menina do Outro Lado. Trouxe aqui o terceiro volume pra representar. Porque eu também fiz a leitura dos três primeiros esse ano. E esse mangá só tem um ponto negativo. Porque ele é curto demais. Então, ele acaba muito rápido. E você fica com aquele gostinho de quero mais. Mas eu super recomendo a leitura deles pra você. Porque, gente, sinceramente, Esse mangá é sensacional. E muito fofo. O Nagabi sabe trazer uma história melancólica Com um tom de fofura. Que é impressionante. Próxima pergunta. Qual foi o maior livro e o menor livro Que você leu esse ano? O maior livro que eu li esse ano, Sem sombra de dúvidas, Foi A Dança da Morte. Com 1.247 páginas. Eu acho que de todos os livros Que eu já li até hoje, Esse daqui foi o maior de todos. E o menor livro, com certeza, Foi esse daqui, Que eu não sei falar o nome, gente. A Hora dos Doppelgangers. Acho que é assim que fala. Não sei. Do Jamie Azevedo, Que é um nacional. Na verdade, é um livrinho bem curtinho, gente. Tem 20 páginas. É um conto. E, gente, eu recomendo muito esse livrinho. Porque a história, assim, é sensacional. É uma história que vai te surpreender Do início ao fim. Você começa a ficar desconfiado. E o final é impactante. E eu simplesmente adorei. Próxima pergunta. O melhor livro nacional do ano. E, gente, o que que acontece? Eu não li muitos nacionais esse ano. Eu fiquei, assim, meio chocada. Ano que vem, vou tentar reparar isso com certeza. Porque tem muitos autores nacionais Que eu quero conhecer o trabalho deles e tal. E o melhor nacional que eu li esse ano Foi justamente A Hora dos Doppelgangers, Do Jamie Azevedo. Já é o segundo livro que eu leio dele. E eu simplesmente adoro. Ele tem essa pegada de terror gore. Que eu gosto bastante também. Então, se você gosta do gênero, Eu recomendo pra vocês. Próxima pergunta. Melhor livro de não ficção. Tá aí outro gênero que eu gosto bastante. Mas que esse ano também eu não li tantos. Não sei porquê. Mas eu resolvi colocar um que, assim, A leitura fluiu. Apesar de ser um assunto muito pesado, Denso. Que a gente tem que dar uma respirada de vez em quando. Mas eu achei que a escrita tava perfeita. Então, tava aprendendo do início ao fim. Que é Beat K, A Máscara da Maldade. Que é essa edição lindíssima da Darkside Books. Esse livro não saiu resenha ainda. Porque eu acabei de ler agora. Então, em janeiro a resenha vai sair pra vocês. E esse livro, eu acho que ele foi perfeito. Do início ao fim. Um sentido de detalhes sobre o caso. Informações. É um livro super rico. Que tem tanta visão lá dos policiais. Que investigaram o caso. Conto também o que tava acontecendo com esse serial killer no momento. Então, é uma leitura muito válida. Se você gosta do tema. Próxima pergunta é Melhor releitura. Eu resolvi colocar essa pergunta. Porque ano que vem é óbvio que eu vou querer responder essa tag novamente. Porque ano que vem eu tô querendo começar a fazer releituras dos meus livros. Porque eu já percebi que eu nunca releio livros. Porque eu acho que eu tenho outras coisas pra ler. Então, eu fico com aquele sentimento de culpa. Então, eu vou colocar o único livro que eu reli em 2019. Que foi After. Eu reli esse livro justamente pra assistir a adaptação. Que foi pro cinema. Acho que em abril, se não me engano. E provavelmente ano que vem eu vou reler o segundo volume. Porque acho que ano que vem vai sair o segundo filme. E eu gosto de reler pra ficar com a história bem fresquinha na minha mente. E eu poder assistir o filme. Mas aproveita e me deixa aí nos comentários, gente. Vocês gostam de fazer releituras? Vocês não gostam? Como é que funciona esse esquema aí pra vocês? Próxima pergunta. Autor favorito e ou novo autor favorito do ano? Eu respondi as duas, é claro. O meu autor favorito do ano não poderia deixar de colocar Stephen King, não é mesmo? Até porque eu consegui ler cinco livros do autor, mais um conto. E eu fiquei muito feliz com esse rendimento. Nunca li tanto King em um ano só. E eu espero que em 2020 eu leia mais coisas desse autor. Porque eu simplesmente acho ele fantástico. Gosto muito das histórias dele. Então, eu super recomendo pra vocês, né? Sou fã de carteirinha. E o meu novo autor favorito em 2019 é o filho dele, o Joe Hill. Eu li esse livro dele aqui, amaldiçoado. E eu fiquei, assim, surpreendida. Porque eu não esperava nada do livro. Comecei a ler. Gostei da escrita. Gostei da história. Achei o autor super criativo. E agora eu quero ler várias coisas desse autor. Eu tô com um livro em chamas dele. Então, provavelmente, vai ser o próximo que eu vou ler. Mas um que eu quero muito ler desse autor é o livro Nosferato. Mas parece que ele tá esgotado no momento. Próxima pergunta. Personagem favorito e personagem odiado do ano. Personagem favorito. Eu pensei, pensei, pensei. Porque eu simplesmente tenho vários personagens que eu gostei muito. Mas tem uma personagem que eu simplesmente amo. E que em 2020 estaremos juntas novamente. Porque eu vou ler o terceiro volume da série. Que é a Claire de Outlander. Gente, eu não sei. Eu adoro a Claire. Eu sei que ela toma algumas atitudes aqui nos livros de Outlander. Que são meio estranhas. Mas eu simplesmente amo essa personagem. Eu acho que ela e o Jamie são o casal mais crush da minha vida. Porque eu acho que eles combinam demais. E, gente, essa série é outra série também. Que a gente acha que não vai acabar nunca. Porque os livros são todos calhamaços. Mas a escrita da Diana Gabaldon é maravilhosa. Então, super recomendo pra vocês. E o personagem mais odiado do ano. Eu quase coloquei o Capitão Randall de Outlander. Porque, gente, ai, que homem chato. Meu Deus do céu. Mas eu resolvi colocar o Joey. Que é o personagem do livro You. Que eu não tenho aqui porque eu só li no Kindle. Pensam num personagem asqueroso, nojento. Pra vocês terem ideia, o cara é um stalker. Que ele se apaixona por uma menina que ele viu uma vez na vida. E ele começa a perseguir ela. Tem a série de TV também que tem no Netflix. Mas no livro é bem pior. Porque ele é muito mais grotesco no livro. A gente entra mesmo na cabeça dele. Ai fica vendo todos os sentimentos que ele tem pra essa garota. E ele tem uns pensamentos nojentos, sabe? Ai ele é ridículo. Ridículo. Não vou dizer que o livro é ruim porque eu gostei da leitura. Mas ele é o pior personagem que eu li esse ano. Um personagem odioso mesmo. Próxima pergunta. O mocinho e o vilão mais bem construídos do ano. Não teve como eu pensar em outros personagens. A não ser os personagens de A Dança da Morte. Aqui nós vamos ter dois lados. O bem e o mal. Bem uma questão religiosa. E pensa aí em Deus e o diabo. E a gente vai ter como o melhor vilão o Randall Flagg. Porque não tem como. Ele é o melhor vilão de todos desse livro. E um dos melhores que eu já li também do Stephen King. Ele tá bem na faixa lá do meu top 3. Melhores vilões do King. E na parte boa temos a mãe Abigail. Como a mocinha assim maravilhosa. Eu gosto muito dessa personagem aqui no livro. Mas também temos outros personagens que são mocinhos aqui. Que eu gosto bastante. Que é o Nick e o Stu. Eu acho que eles são mocinhos muito bem construídos nessa história. Então eu acho que o King conseguiu construir dois lados aqui. Tanto o lado dos mocinhos. E o lado dos vilões. Muito bem construídos aqui nessa história. A próxima pergunta é. Gênero literário mais lido do ano. Esse ano eu consegui ler vários gêneros. Porque eu sou assim gente. Uma hora vocês vão ver eu trazendo resenha de livro de terror. Outra hora de um romance. Ou algum livro mais divertido. Eu gosto de conhecer outros gêneros literários. E eu gosto de dar essa mesclada. Porque assim eu não canso. Não me enjoo de um gênero só. Mas olhando a minha lista de leituras. O gênero que eu mais li. Com certeza é o gênero que eu mais gosto. Que é sempre terror, suspense né. Um thriller psicológico. Que eu sou apaixonada em thriller psicológico. Então os gêneros que eu li mais esse ano. Foi justamente o tal do thriller psicológico. Que eu adoro. Próxima pergunta. Gênero literário que não tinha o costume de ler. Ou lia pouco. Mas que esse ano mudou. Nem posso considerar lia pouco gente. Eu simplesmente não lia. Que era romance de época. Até hoje eu já li quatro romances de época. Li dois esse ano. E é um gênero literário. Que eu não tenho preconceito nenhum. Eu simplesmente não lia. Mas que aos poucos está conquistando o meu coração. Então eu já estou gostando de fazer a leitura. Eu acho que são romances bem clichês. Assim pelo menos os que eu já li. Mas que eu gosto muito. Porque eu adoro um bom e velho clichê. E eu acho que são leituras gostosinhas. São leituras leves. Divertidas. E que dá aquele quentinho no coração. Então eu estou adorando fazer a leitura desse gênero. E espero que ano que vem eu consiga ler mais livros nesse gênero. Se você tiver indicação de romance de época gostosinho para ler. Deixe aqui nos comentários também. Que eu vou adorar pegar dicas com vocês. Próxima pergunta. Uma série que gostou de ler. E ou finalizar esse ano. Escolhi também as duas né. Eu escolhi uma série que eu adorei finalizar esse ano. Que foi a série Instrumentos Mortais. Esse ano eu li os quatro últimos volumes dessa série. Estou aqui com o último volume que eu acabei de ler esse mês. Então a resenha vai sair em breve para vocês. E gente foi maravilhoso. Maravilhoso porque eu simplesmente adoro os livros da Cassandra Clare. E porque eu achei os dois últimos volumes dessa série. Que é o quinto e o sexto. Maravilhosos. Amei demais a leitura. A leitura fluiu. Eu gostei. Ai amei tudo gente. E já em 2020 já quero ler outras coisas da Cassandra Clare. Inclusive a nova série que ela está lançando. Ou acho que ela já lançou o último livro. Acho que ela lançou uma trilogia nova. E eu não vejo a hora de fazer a leitura dessa série também. E eu peguei também uma série que eu estou adorando fazer a leitura. Que eu nem sei quando eu vou finalizar. Porque é uma série gigantesca. Que é A Irmandade à Daga Negra. Esse daqui é o volume 4 dessa série. E eu simplesmente estou adorando ler essa série gente. É outro livrinho assim. Que não é tão complexo. É aqueles livrinhos mais... Com as leituras mais leves digamos assim. Que eu adoro intercalar com os livros mais pesados que eu leio. Claro que aqui vai ter morte. Mas aqui vai ter muito romance gente. E são vampiros guerreiros. Eu adoro aquele romance sobrenatural. Então eu simplesmente estou adorando fazer a leitura dessa série. Próxima pergunta. Abandonou algum livro esse ano? Se sim, qual? Eu não sou de abandonar livros tá gente. Eu sou daquelas que leem o livro até o final. Não importa se eu estou gostando ou não daquela leitura. Eu preciso finalizar. Porque eu acho que eu só vou ter uma opinião mesmo. Sobre aquele livro se eu ler ele todo. Isso é questão minha pessoal. Mas esse ano eu acabei abandonando. Não é que eu abandonei. Ele está simplesmente esquecido lá no meu criado. Não sei quando eu vou finalizar. Que é o Martelo das Feiticeiras. Eu comecei a fazer essa leitura aqui. Mas gente, que ranço. Porque os autores desse livro aqui. Eles são inquisidores que falam. E gente, eles falam tanta asneira. Mas tanta asneira. Que você tem que ter paciência. E segurar o ranço para fazer a leitura desse livro. Porque senão você não lê. Você larga mesmo. Mas aos poucos eu vou fazer essa leitura. Vou trazer exemplo para vocês. Só não sei quando. Porque eu acho que essa leitura aqui vai ser um pouco densa. E demorada. Mas por enquanto é o único livro que está um pouquinho esquecido. Que eu já tinha começado a leitura. A próxima é. Um livro que te fez chorar ou te deixou triste. E um livro divertido ou que te deixou feliz. Gente, não tem como não lembrar desses dois livros. Um livro que me deixou triste. Assim, eu acho que eu não chorei com esse livro. Mas me deixou bem mal mesmo. É o Cemitério do Stephen King. Gente, bota livro sofrido. Um livro triste. O personagem principal só se ferra. Só acontece desgraça com esse cara. Não tem outra palavra para descrever esse livro. É muito triste esse livro. Então, eu acho assim. Ele não me deu medo. Ele me deu mais angústia, desconforto, tristeza. Então, não tem como eu falar outro livro a não ser esse. E o livro que me trouxe alegria. Pode ser que em alguns momentos também ele foi divertido. Sim. Mas é um livro que eu olho para ele e só penso em felicidade. Que é As Crônicas de Narnia. Que eu finalizei esse ano. A resenha vai sair em janeiro para vocês. Porque eu não consegui ter tempo para gravar a resenha para vocês. Mas vai sair a última resenha em janeiro. E, gente. Não tem como pensar em felicidade. E não pensar em As Crônicas de Narnia. Primeiro, porque eu desencalhei esse livro. Eu tenho esse livro desde 2011. Então, em 2019, consegui desencalhar ele. Mas também em alegria. Porque eu li junto com Ezequiel. Que é um amigo muito querido para mim. E também porque eu finalmente finalizei essa leitura. E é uma história que eu gosto demais. Então, não tem como eu colocar outro livro a não ser esse daqui. Próxima pergunta. Um livro que te fez sair da sua zona de conforto. Não tem como também eu não pensar em O Guia da Mochileira das Galáxias. Porque eu não gosto de ficção científica. Não tenho nada contra. Até porque eu já vi muitos filmes de ficção científica. Mas não é um gênero que eu sou muito fã. E se não fosse o Felipe. Que ele me emprestou o livro. Falou para eu ler. Porque ele tinha certeza que eu ia gostar. Se não fosse ele, eu não teria lido esse livro. E foi um livro que me surpreendeu muito. E, gente. Sério. Recomendo. Me diverti muito. E adorei bastante essa leitura. E espero que eu consiga ler os próximos livros dessa série ano que vem. Próxima. Melhor adaptação cinematográfica assistida em 2019. Decidi escolher filmes e séries. Filmes eu posso colocar. It a Coisa. Parte 1, parte 2. Eu sei que tem alguns problemas no filme. Mas eu acho que foram adaptações maravilhosas. Eu acho que foi uma adaptação muito boa. Bonita visualmente. E o roteiro também estava muito bom. Então, eu gostei bastante. E também eu vou colocar os filmes de Narnia. Porque como eu li o livro. Eu fui reassistir os filmes. E, gente. Eu acho os filmes muito bem feitos. Nossa, assim. Não tenho o que reclamar. Claro que tem alguns filmes ali que eles colocam coisas a mais. Que não tem nas crônicas. Mas ainda assim, eles conseguiram acrescentar coisas que deixaram a história ainda mais rica. E de séries, eu assisti duas que eu, assim. Achei adaptações maravilhosas. Eu gostei demais. Que é Outlander, né. Eu assisti... Na verdade, eu reassisti a primeira temporada. E assisti a segunda temporada. E eu... Gente, Outlander é o meu xodózinho. Simplesmente amo. E eu acho que são séries muito bem adaptadas. Porque os livros são gigantes. E eles conseguiram fazer boas adaptações. E também coloco Areia Movediça. Que é a série. Que tem o mesmo nome do livro. E, gente. Eu devorei Areia Movediça. Assisti em um dia a temporada. E eu recomendo pra vocês. Porque eu também achei que foi bem adaptado. Próxima pergunta. O livro mais bonito que chegou na sua estante em 2019? Resolvi colocar um que eu comprei e um que eu ganhei. Um que eu ganhei. Que eu achei, assim. Meu Deus. É o livro mais bonito. Acho que é da minha estante até agora. Que é esse daqui que eu ganhei da Darkside Books. Que se chama... Esqueci o nome, gente. Ele chama Seres Mágicos e Histórias Sombrias. Gente, essa edição é simplesmente linda. O corte de página é rosa. E um rosa muito bonito. Eu não lembro se ele tem ilustrações. Acho que ele não tem, não. Mas olha que coisa linda essa folha de guarda. Eu simplesmente amei esse livro. Eu tô apaixonada nele até agora. A capa tem baixo e alto relevo. E, assim, gente. Não sei. Esse livro tá maravilhoso. Eu achei ele muito bonito. E o outro livro que eu escolhi pra vocês. Esse foi um livro que eu comprei. Que é esse box aqui também da Darkside Books. Mas esse daqui eu não recebi deles. Esse daqui eu comprei. Que é um box que eu tava procurando há muito tempo. Ele imita um VHS. Tá vendo? E aqui a gente tem dois livros. A gente tem tanto The Evil Dead. Quanto O Massacre da Serra Elétrica. É aqueles livros de bastidores. Que eu preciso fazer a leitura urgentemente. E, gente. Eu achei sensacional esse box. Eles são broxura. Não são capa dura. Eu amo essas capas. As edições também são lindas. Olha. Porque tem muita fotografia. Vieram marcadores. Lindíssimos. Um é um controle remoto. E o outro é do The Evil Dead. Massacre da Serra Elétrica. Gente. Olha aqui. Pra vocês verem. Também tem muita fotografia. Não vejo a hora de fazer a leitura. E eu acho esse box lindíssimo. Eu acho que é um dos box mais bonitos também. Que a Darkside já fez. E, gente. Vamos o quê? Pra última pergunta finalmente. Porque essa tag ficou gigantesca. Não é mesmo? A última pergunta é. Um livro que queria ler em 2019. Mas vai ficar pra meta de 2020. E, gente. Quem acompanha o canal há uns três anos. Porque desde 2017 eu prometo que eu vou ler esse livro. Nunca leio. Vai rir agora. Porque o quê, gente? Coloquem nos comentários se vocês já sabem qual livro que é. Porque eu tenho certeza que vocês vão acertar. Ana Querenina. Gente. Desde 2017 eu coloco esse livro na minha meta. E vai estar na meta de 2020 também, tá? Já tô dando spoiler. Todo ano eu coloco na meta. Eu não sei o que acontece. Eu acho que é por causa do tamanho. Porque eu tenho muito interesse em fazer a leitura desse livro. E em 2020 essa leitura vai sair. A vida é de promessas, né? A gente tem que prometer alguma coisa. Mas eu acho que em 2020 eu tô sentindo que vai sair. Esse ano eu quase fiz a leitura. Eu comecei a ler ele, na verdade. Mas eu não consegui dar continuidade. Porque eu troquei na minha organização. Eu resolvi ler Jane Eyre com a Glaucia e a Alba. E aí eu deixei essa leitura de lado. Deve ter lido o quê? 20 páginas. Então nem considere que eu abandonei. E por sinal, gente. Eu tenho quatro DVDs. Quatro adaptações desse livro. Então eu preciso ler esse livro o quanto antes. E eu acho que assim. É um tipo de história que eu vou ler. E vai ser um dos favoritos da vida. Eu tenho 90% de certeza. Então vamos ver se eu vou fazer a leitura dele em 2020. E se realmente vai ser o livro favorito da vida. E então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa tag. Se vocês gostaram, dê um joinha pra ajudar o canal. Compartilhe com seus amigos. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam das perguntas. Se vocês gostaram. Se vocês gostaram das minhas escolhas. E principalmente, deixa aqui nos comentários qual foi a melhor leitura que vocês fizeram. E a pior leitura que vocês fizeram no ano de 2019. Eu tenho muita vergonha de ficar marcando as pessoas em tag. Porque eu sempre fico com aquele desespero se a pessoa quer ou não responder. Mas eu vou marcar algumas pessoinhas de canais que eu já acompanho. E espero que vocês respondam. Porque eu gostaria muito de ver a resposta de vocês. Vou marcar o Ezequiel Souza. Vou marcar o Lucas Dallas. Vou marcar também a Glaucio e o Mikael da Alegria Literária. Vou marcar a Jéssica Lopes. Vou marcar a Gabs. E a Patrícia Lima. São canais que eu gosto de acompanhar. Então vou deixar o link aqui embaixo. Pra vocês poderem conferir. E amigos, se vocês poderem responder. Eu vou adorar conferir a resposta de vocês. E se você aí é um booktuber. Tá vendo essa tag. Gostou também. Quer responder. Responde e me marca. Que eu também vou adorar conferir a resposta de vocês também. Lembrando que eu vou deixar o link de compra. Pra todos os livros que eu citei. Aqui embaixo na descrição. E comprando por esse link. Você está ajudando muito o canal a crescer. Então não deixe de conferir aqui embaixo. Me siga nas redes sociais. Que vão estar aqui na tela. E abaixo da descrição. E lá onde eu sempre estou postando. Tudo que eu estou lendo. Assistindo no momento. E também aviso vocês. Quando sai vídeo novo. Aqui no canal. Me siga principalmente no Instagram. Que é a rede social que eu mais uso. E é por lá que vocês vão saber tudo sobre o canal. Em primeira mão. Então não deixe de me seguir por lá também. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal. Então não deixe de conferir. E claro. É novo aqui no canal. Bora se inscrever e ativar as notificações. Para sempre receber os novos vídeos. E beijo. Até o próximo vídeo.